Quem é vivo sempre parece estar de volta e vou deixar para vocês aqui gente um vídeo de como é que está lá embaixo na casa Nunca se esc steel Agora, o que eu tenho fazer? Comprita su hein? Ah, bem, sim, a outra assurância, e isso é a outra assurância do cliente que vai marchar, eu sei que... Mamãe! Mamãe, ela é lá, ela é lá! É terrível! E não, mamãe, o que eles vão... Quando eles vieram aqui em cima para tentar desentupir ali a pia, lá embaixo a caixa de esgoto estourou. E aí, quando ela estourou, gente, foi água para tudo quanto é lado aqui, lá embaixo da cave. E aí, inclusive, nossas coisas também, porque tem um monte de coisa que eu separei para... Ui? Ui, 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 ui... Ui, ui, ui... É assim... Ui, ui, ui... E aí, gente, molhou tudo e tá uma nojeira lá embaixo. E aí, agora a gente vai ter que ver para poder acionar o seguro. Eu não sei, gente, o que a gente vai fazer. E aí, até agora, minha casa estava impecavelmente arrumada. E aí, gente, o proprietário veio aqui para poder arrumar o restante das coisas que faltavam. E agora minha casa já virou uma zona. Eu dormi com a casa arrumada, acordei com a casa arrumada. Tinha que arrumar só as camas e agora já tá uma zona. E aí, eu vou organizar aqui, dar um tapa aqui em tudo rapidão. Porque hoje eu tenho que fazer almoço. O Paulo vem não sair em casa. E até hoje eu vou fazer almoço e essas coisas. Então, eu vou dar um tapa aqui para poder fazer essas coisas. Estava ali até agora resolvendo coisas de negócios mesmo, sabe? Vou fazer um tour aqui para vocês verem a bagunça que tá. Antes de eu dar o meu tapinha. Ô, meu filho, o Miguel tá no... Me dá aqui então. Você não quer não? O bolacha. É, a bolacha. Não quer não? Deixa aqui então. Você quer o prato? O bolacha. Vamos aí pegar o prato. E aí, vou fazer um tour aqui para vocês verem antes de eu dar o tapa, né? Antes de eu fazer minha organização. Aqui, o Miguel tá comendo. Ali a Mariana tava comendo também. Aí, tá a bagunça dela do que ela tava comendo. Tem mais uva fora do que na barriga dela, certeza. Aqueles lixos ali. Graças a Deus, hoje é dia de descer lixo. A gente vai ter que fazer um esquema diferente. Porque não dá para ficar com lixo aqui. E o lixo só desce uma vez na semana, gente. Só passa lixeira uma vez na semana. Aí, vocês pensam. Como que a gente faz? E a gente não pode colocar ali na sacada, sabe? E aí, a gente tá sem saber muito o que fazer. E antes, o Paulo levava para jogar num trabalho que ele tinha. Ele não trabalha lá mais. Então, não tem como. Aí, aqui a sala tá assim com alguns brinquedos. Eu não vou fazer organização geral, não. Só um tapa mesmo, sabe? Aqui, ó. Minha mesa que eu tava trabalhando. Resolvendo algumas outras coisas. Tipo, é... Coisas de energia. Essas tem que pagar. Tava solicitando aqui algumas coisas. Brinquedo. O chão também já tem que dar uma limpada. Aí, aqui, eu coloquei umas loucinhas que tinha aqui. Só tinha um prato, um copo, uma coisinha assim. Coloquei pra lavar porque eu quero testar ver se a máquina ia funcionar bem. Se os canos iam funcionar bem. Eu não queria esperar depois do almoço pra isso. Né? Então, eu já coloquei pra depois do almoço eu colocar as vasilhas pra serem lavadas. E também pra dar uma limpada nos canos, né? Pra receber as outras vasilhas. Então, tem um pouquinho de coisa ali só. E aí, aqui, depois da hora que eu for colocar, eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz, né? De colocar. Aqui eu tenho que arrumar esse banheiro. Quero limpar isso aqui. Que agora... Como ele tirou, agora que ele colocou essa madeira aqui. Pra quando precisar, só desparafusar. Tá vendo? E aí, agora a gente vai ter que arrumar um outro lugar. As paredes tudo suja. A gente vai ter que arrumar um outro lugar pra isso aqui, ó. Vamos ter que ver. Eu acho que talvez aqui também. Só que, em vez de ir lá em cima, aqui embaixo. Em vez de ir lá em cima, o pau pode furar mais embaixo. E acho que não vai ter nada também, não. E aí, aqui... No meu quarto, eu não arrumei cama ainda. Deixa eu trocar da flor da Mariella. Ficou aqui. Troquei agora pra eu ir dormir. Aqui também eu tenho que colocar aqui umas roupas pra bater. As roupas de ontem. Tem roupa branca pra lavar. A casa tá com cheiro ruim. Cheiro de esgoto mesmo, sabe? Acho que voltou dos canos. Porque lá embaixo tava uma nojeira. E aqui, o quarto das crianças eu não arrumei ainda. Tem brinquedo. A Mariana tá mamando pra dormir. Brinquedos pra lá. Tá tudo quanto é canto ali. E tá lindo. Tá um dia de sol. Desde o dia que eu cheguei aqui, gente. O dia tá bonito. Sabe? Desde o dia que eu cheguei, não tem muito o que reclamar, não. Tá muito lindo. Muito lindo. Né, filhão? Nossa, gente. Eu tô tão nervosa que eu nem vloguei pra vocês. Olha aqui pra vocês verem o que aconteceu com a cama do Miguel. A cama nova, gente. Nova, nova, nova. A cama a gente usou agora com ele, depois que a gente mudou. E olhem só pra vocês verem o que aconteceu. Ou... Nossa Senhora. Vou tirar uma foto aqui e vou mandar pro Paulo. Ele falou que ia colocar umas tarraxinhas. Não sei. Vem. Cabeção. Cabeção e cabeção. Toma, Mariana. Ai, gente. Bem que o Paulo chelou que eu ia arrepender de colocar aquela cama ali que eu ia viver tropicando nela. Bem que ele avisou. Deita ali na sua cama. Não. Agora? Não. Sim, sim, sim. Não. Não. Não vim. Não. Não... Deita. Deita. Toma. Quem vai ficar com frio é você. Você fica fazendo graça. Ô, lerê, lerê, lerê. Que não cabe esse lerê. Tá aberta. Gente, eu coloquei o Miguel pra tirar a soneca hoje com a Mariana. Porque a gente tem compromisso mais tarde. A gente tem uma consulta médica. E é seis e quarenta da tarde. Se ele não dormir agora, na hora que a gente estiver indo pra consulta, ele vai dormir no caminho, no carro. E aí, ele não vai querer acordar na hora que chegar lá. E a gente vai ter que acordar ele pra descer do carro e pra consulta. E aí, ele vai ficar nervoso e estressado. A gente conhece ele, a gente sabe que ele fica nervoso, estressado. Vai passar um tempo. Ele vai despertar, ele vai acordar. Depois que ele ficar nervoso, vai levar uma hora mais ou menos pra ele ficar assim. E aí, gente, ele não vai querer dormir de novo. Vai gastar mais ou menos umas... Sei lá, gente. Normalmente, a janela de som dele é de cinco a seis horas. Então, é... Assim, depois de cinco, seis horas que ele tá acordado, se eu colocar ele pra dormir, ele dorme. Então, se ele não dormir agora... Gente, vai virar uma bagunça. Então, eu prefiro colocar ele pra dormir agora. Eu vou deixar ele dormir uma horinha. Depois... Ah, eu vou acordar ele. A gente vai organizar pra poder sair. E aí... Quando a gente chegar, vai estar quase na hora da janela de som dele de novo, sabe? Então, vai dar certo. Tchau, tchau. Vou tomar um banho agora, gente. Aproveitar as crianças dormindo. Ver se eu dou uma acordada, uma animada. Porque eu não tô aqui de deitar e dormir também. Eu já tô me imaginando assim. Ai, tomar um banho, deitar e dormir. Mas... Quero muito sentar aqui pra trabalhar também. Senão, nunca vou atrapalhar. Toda vez que eu tiver um teipi, uma pauzinha, vou querer dormir. Ai, mas que delícia essa casa arrumada. Gente do céu, essa casa... Ai, essa casa é tão maravilhosa, Senhor. Nossa, Deus salve o quanto eu sou grata, sabe? Porque... Eu me sinto tão completa, eu me sinto tão realizada aqui. Vocês não têm noção. Eu olho pra cada cômoda aqui, pra cada canto dessa casa e falo assim... Obrigada, Senhor. Obrigada. Parece até que eu tenho a sensação que a casa é própria. Mas, nossa, como Deus é maravilhoso, gente. Ai, queria dormir mesmo. Tomar meu banho, gente. Tomar meu banho, gente. Tomar meu banho, gente. Tomar meu banho, gente. Casa da vovó pode. Mariana tá fazendo bagunça na casa da vovó. Oi, oi. Pene. Ai, a vovó ainda manda ela pegar, pra ela colocar na boca. Pega, Mariana. Faz bagunça. Pene. 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 Não, 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 não. A Tom. A Tom. Mariana. Ela tá tão meia. Essa aqui agora, Mariana. Vai daquela ali agora. Vai, se você tem que ensinar nela, você vai limpar. Eu não. Eu não. Quando é na casa da vovó, a vovó cuida. Olha, eu vou sair. Ajuda a vovó, pega a pazinha. Mamãe. A mamãe tá aqui. Isso, meu filho, a sua irmã faz a bagunça, você ajuda. Oh, hoje, dia jusqu'o um pouco, hein. É, ela 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 é. É, ela é, ela é, ela é, ela é. Mas é, ela é diminuída. Como é que faz a faca de novo? Ah, a boca. Não, 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 não. Espera a comparação. Espera o lado, o lado. Chegamos em casa agora Não filmei mais pra vocês Porque eu fiquei na correria aqui ajeitando as crianças Pra gente poder ir no médico Que a gente consulta hoje E aí nós fomos lá Depois nós fomos jantar lá na casa da minha sogra Eu tinha até feito já o macarrão Mas ela chamou a gente E daí nós fomos Jantar lá Ali tá trancado, tá gente? E aí Agora são mais ou menos Um cheque de nove horas da noite Mais ou menos E eu vou fazer a rotina noturna das crianças sozinha Tô ofegante porque eu acabei de subir com eles Acabei de subir com a Mariana, na verdade E o Paulo subiu comigo Mais a cadeirinha Mais a outra cadeirinha E aí Ele voltou Lá na casa do meu cunhado Pra trocar os carros Ele vai pegar a caminhonete E vai deixar a carrinha Porque eles vão trabalhar amanhã E aí eles fizeram Vamos fazer essa troca E aí ele achou mais fácil Me deixar aqui primeiro pra depois E lá E eu também Porque senão a gente ia ter que chegar lá Trocar as cadeirinhas de carro Depois chegar aqui De todo jeito Ia ter que tirar as cadeirinhas Da caminhonete Então ia dar muito mais trabalho E aí eu vou fazer a rotina noturna Das crianças hoje sozinha Que ele não vai estar aqui Desde que eu cheguei todos os dias Ele tá fazendo a rotina noturna Das crianças comigo Vantagens é que eles já estão tomados banhos Eu vou só colocar eles pra dormir mesmo E aí eu vou aproveitar Já que eu tô sozinha E vou mostrar um pouquinho pra vocês Ele rapidinho Mesmo daquele jeito Meio acelerado Mas Que eu sei que Vocês vão gostar Gente E eu tô com essa blusa roxa E não é uma cor de roupa Que eu tenho Não tenho Nenhuma roupa dessa cor Mas eu achei que Combinou tanto comigo Achei que ficou tão bom Não sei O que vocês acham Vocês acham que ficou bom, gente? Essa cor comigo E aí eu vou colocar aqui agora Mariana já tá dormindo Eu vou só tentar Trocar a fraldinha dela E eu queria que ela mamasse mais um pouquinho Então eu vou fazer um leitinho Trocar a fraldinha dela E já vou fazer o leite do Miguel também Porque o Miguel também Só vão trocar a fralda dele Deixa ela dormir, meu amor Colocar um pijaminho nele A Mariana não passa nada Ela dormir com a roupa que ela tá não Fiz muito bem Colocar o Miguel pra dormir Aquela hora de tarde Porque Eu sabia que nós chegaríamos mais tarde Eu não sabia que a gente ia jantar Na minha sogra Mas eu sabia que nós chegaríamos mais tarde E aí eu aproveitei aquela hora Tomei um banho Lavei a cabeça Arrumei o cabelo E aí Teve bom Foi muito bom Adiantou demais Assim Do meu lado E não dificultou Agora nessa hora Porque Nossa gente Ia ser muito mais Muito mais E amanhã eles vão dormir na casa da rua Pô gente Vamos ver Como que vai ser Primeira vez a Mariana dormindo longe de mim O Miguel não é a primeira vez Ai gente, vocês acreditam que meu celular tá só 7% Acho que ele vai descarregar Antes de eu conseguir compartilhar com vocês Vem Minha princesa Miguel conseguiu acordar ela Ó, vou fechar essas cortinas aqui Ó, fechei Vou pegar aqui A fraldinha Aqui tá uma bagunça, gente Vou pegar aqui a fraldinha dela A fraldinha do Miguel Caiu uma meia aqui Vou pegar um pijama pro Guel também Eu amo ele com essa bolsa E com essa calça Cadê a calça? Com essa Vem filho Rapidão, rapidex Minha princesa quer dormir Mamãe já fez naná pra vocês? Vem Tadinha, gente Toma seu nanazinho Você vai cair Vem, cocão Vem 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 Não 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 quero O que? Não quero dormir, não Quer sim Não Quer sim Não 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 Assim não Pede desculpa Não Pede desculpa Pede desculpa Agora Fala desculpa mamãe Fala desculpa mamãe Por favor Fala desculpa Fala desculpa Então fala Desculpa mamãe Que curva Desculpa Desculpa Fala desculpa Fala desculpa Fala desculpa Oh, hear O hear The angel Voices O night Divine The night Christ was born O night divine O night divine Led by the light of faith A serenade batman Glowing hearts by his cradle We stand Led by light Our stars sweetly gleaming Here come the wise men From orient land The king